Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de novo ao canal. Tô eu aqui de novo, toda descabelada, né? Vou mostrar pra vocês a minha Marilis Minerva, que é abril. Então, vou estar girando a câmera. Fique até o final, porque vai valer a pena. Vamos lá, né gente? Essa aqui é a lindona Minerva. Olha como ela é bonita. Aqui, gente, eu já polenizei, olha. Essa parte que ficam os pistilhinhos com o pozinho é a parte macho da planta, tá? Vocês podem ver que se passar a mão, olha como é que ela gruda, né? E essa que tá abertinha é a parte fêmea. Vocês podem ver que já tá aqui, olha, cheia de pólen, né? Então, eu já tirei da parte macho e já passei na fêmea. Dá pra não fazer da mesma flor? Eu peguei o pólen dessa e passei pra essa. E peguei o dessa e passei naquela. Então, essa hacha aqui vai sair com quatro flores aqui, olha. Tem essas duas Minervas que já estão abertas, olha. E vai ter mais essas duas aqui pra abrirem, né? Normalmente sai a primeira hacha e quando tá terminando a floração da primeira, já vem outra em seguida, uma segunda hacha em seguida, tá? Então, isso funciona pra todas elas, né? Algumas dão até mais de duas hachas, tá? Aqui, essa é a hipoblossom, que tá pra abrir também. O filhotinho dela já cresceu depois que eu botei pra terra. Aquela é o Ashland Red. Eu tô doida pra ver ela abrir. E tem mais umas outras aqui que estão começando a sair folha. E isso é assim mesmo, tá? Algumas não saem a folha primeiro, já saem direto a floração. Essa daqui primeiro tá saindo a folha, ó. Pra depois sair a floração. E muitas vezes essa floração, ela às vezes não sai aqui do meio. Não, ela sai de um cantinho, igual a essa o Ashland. Já tem que tomar cuidado, porque pra não podar, evitar de podar aqui. Se for, tiver que cortar uma folha que tá ruim, cortem só a folha. Porque se você corta aqui, pode tá vindo a floração. E aí você vai cortar também a ponta da sua Ash floral. E aí você vai tá perdendo a floração. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa é a Superstar. Ela tá saindo aqui, só a folhagem. E aqui do lado, não sei se dá pra vocês verem aqui. Ela já tá apontando a Ash floral. Essa daqui já é uma Ash floral. Tá, ó. Nem sempre ela vai sair igual a essa não. Essa daqui já saiu aqui de cima, junto com a folhagem. Tá vendo? Nessa daqui, ela tá saindo por fora. Olha ali, ó. A folhagem. As folhagens estão aqui. E ela tá saindo pela lateral aqui, ó. Então, acontece muito isso também. É normal, não tem problema nenhum. Ela vai sair a Ash normal, tá? Ela vai sair. Ela vai sair. Ela vai sair. Ela vai sair. E aí, ó. Olha o tamanho desta flor. Gente, olha a minha mão perto da flor. Olha que coisa maravilhosa. Essa aqui é a Dancy Queen. Ela é uma amarilha desdobrada. Vocês estão vendo o branco aí, mas na verdade aqui ela é meio creme, tá? É um creme bem clarinho. E olha só que coisa mais linda. Por enquanto ela saiu uma flor e está saindo outra ali atrás, olha. Vou passar bem de pertinho para vocês verem que coisa maravilhosa. Ali, gente, olha a capsulazinha de sementes. Essa aqui estava com três. Duas caíram e só vingou. Só ficou essa aqui, olha. Está vendo? Essa aqui é a Amorice, gente. Olha, ela tem um contorno aqui nas folhas, olha. Toda avermelhada. Gente, não liga minha mão não. Está tudo manchado de caneta que eu estava fazendo molde. Aqui, olha. Ela tem esse contorno avermelhado nas pontinhas das folhas. E ela está aqui. Ela é linda e maravilhosa. Olha só. É uma flor de tamanho menor. Ela saiu com quatro flores, olha. Então, está aqui esse buquê. Linda e maravilhosa. Ainda não polenizei. Vou polenizar ela. Esses pestilos, essa parte fêmea aqui dela, gente, olha. Ainda não está toda aberta, tá? Mas eu posso estar polenizando ela assim mesmo. Então, eu vou estar fazendo aqui uma polenização cruzada. Olha, aqui eu tenho outra maravilhosa que já está aberta. Essa daqui é a Superstar, olha. Elas são muito parecidas, mas assim. A Amorissa, ela é mais branca e tem uns rajadinhos rosas, uns rajadinhos menores. E a Dance Queen é muito parecida com a Superstar, só que com pétalas dobradas, tá? Olha. Olha só a coisa linda, gente. Ela está aqui com quatro flores. Muito bonita. Então, olha. Parte macho, parte fêmea. Polenização é fácil. Pega o pólen da macho e coloca aqui na fêmea. Está polenizada. Aqui é a Marilis tosca. Essa está começando a abrir. Saiu com quatro flores. E essa aqui já está aberta. Olha, gente, que coisa linda. Está vendo? Ela é um vinho com um verde, um amarelo. Muito linda. E tem várias outras aqui que já estão saindo hastezinha floral, mas ainda não abriram. E aí eu vou mostrando para vocês a medida... Essa é a Flamingo Cream. E a medida que elas forem abrindo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E a gente se encontra no próximo vídeo.